Olha aí gente, vamos dar início do nosso trabalho pra dos partideiros. Alô Zé Daudo, Jacareira. Vamos aí, como é que é? A gente tá com o pagode bonitinho aí, pagode do bom. Quero ver, quero ver. Pois é, né compadre, vamos mandar. Como é que é a Zé do Baíla do Cabral? Tudo bem, né meu irmão? Os pagodes foi feito na casa do Mangueirinha, né? Pois é, os partideiros, nós estamos aí. Alô, Calinha do Carvalho. Eu sou, é, partideiro quando chega devagar. Eu piso em qualquer terreiro, hora que já trumava e começou. Alô, Calinha do Carvalho. E quando chega devagar, eu piso em qualquer terreiro, para se cantar partido. O talento vem de berço, não é qualquer um que vai brincar nos versos, nem por todo respeito. Eu vi um cara, toda almofadinha, todo esquema quente, desliza num verso do samba dolente. Quase perdeu a patente, hora que já compadre, mas eu sou, ah, sou, ah, não sou, partideiro. Quando chega devagar, eu piso em qualquer terreiro, um sujeito lá do norte, cantado de embolada. Entrou no pagode da rapaziada, entrou no pagode da rapaziada, e se isso não tá com nada. Cantou um corpo, tirou a moçada, toda de jogada, acabou o samba na maior piraça. Em depois entrou no pagode da rapaziada, cruza num격. Mas eu sou, ah, não 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 sou. Fui pagodear, me chegou um otário metido a cantar O seu verso imoral Tirou um verso com a mãe do negão Que estava assim do lado E o samba acabou num cacete ferrado O otário todo quebrado Agora veja que vai ter mais doçor Quando chega devagar Eu piso em qualquer terreiro Uma rigor de uma joia que eu sou E quando chega devagar Eu piso em qualquer terreiro Para se cantar partido O talento vem de peso Não é qualquer um que vai brincando os versos E por todo respeito Eu vi um cara toda almofadinha Todo esquema quente Desliza num verso do samba dolente Quase perdeu a patente Agora veja que vai ter mais doçor Ah, sou, sou, sim E quando chega devagar Eu piso em qualquer terreiro Uma cor de um dedão Mas vai que eu sou Sou E quando chega devagar E quando chega devagar Eu piso em qualquer terreiro Uma cor de uma anota que eu sou Sou, 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 sou E quando chega devagar Alô, Gé, a sua dedão, meu irmão? Alô, meu topado, que aí? A transação da Tereno, pra lá que ficou, compadre? Quando eu morro da Tereno que eu cheguei em casa a meia noite, compadre Tereno da Batista e o Manila mudou os pãs Muda os pãs aí e vamos embora pro samba, nega E quando eu morro da sua tristeza Fala, Mário Cabral Aí você foi lá pro Jacarazinho Claro, entende, Lula? Aí ele já pegou o outro carinho Como é que eu fez, cupado? Você não foi feito assim, cupado Tereza, eu vou te levar no samba Eu vou te levar agora Quando chega lá no samba Sua tristeza vai embora Falei com você, vai! Tereza, eu vou te levar no samba Eu vou te levar agora Quando chega lá no samba A sua tristeza vai embora E a sua tristeza vai embora Vai embora, vai embora Sua tristeza, Tereza Vai embora, vai embora Sua tristeza Vai embora, vai embora Sua tristeza, Tereza Deixa comigo Quando chega lá no samba Eu tenho certeza que você vai ver Partidairo de outrora Improvisando o pacote na hora Mas você não dá bola Entra no samba Sacode, carola Quando você perceber A sua tristeza Vai embora, vai embora Falei com você, vai! Tereza, eu vou te levar no samba Eu vou te levar agora Quando chega lá no samba A sua tristeza vai embora Falei com você, tereza, eu vou te levar no samba Eu vou te levar agora Quando chega lá no samba A sua tristeza vai embora E a sua tristeza vai embora Vai embora, vai embora A sua tristeza, Tereza Vai embora A sua tristeza vai embora Vai embora, vai embora A sua tristeza, Tereza Vai embora Vai pedir um favor Que esqueça a tristeza do teu coração Desce a praça alegria Esquece da maldição Lembra daquele ditado que de hora em hora Deus melhora Vamos ficar no pacote, Tereza Até o pé da aurora Falei com você, tereza, eu vou te levar no samba Eu vou te levar no samba Quando chega lá no samba A sua tristeza vai embora Eu falei com você, tereza, eu vou te levar no samba Eu vou te levar agora Quando chega lá no samba A sua tristeza vai embora E a sua tristeza vai embora Vai embora, vai embora A sua tristeza, Tereza Vai embora E a sua tristeza vai embora Vai embora, vai embora A sua tristeza, Tereza Vai embora É o pé Quando chega lá no samba Eu tenho certeza que você vai ver Um partideiro de outrora Improvisando um pacote na hora Mas você não dá bola Entra no samba, só pode carolar Quando você perceber A sua tristeza vai embora Falei com você, tereza, eu vou te levar no samba Meu partida vai embora Quando chega lá no samba A sua tristeza vai embora Eu falei com você, tereza, eu vou te levar no samba Eu vou te levar agora Quando chega lá no samba A sua tristeza vai embora É a sua tristeza vai embora Vai embora, vai embora A sua tristeza, Tereza Vai embora Vai embora a sua tristeza Vai embora, vai embora A sua tristeza, Tereza Vai embora É a sua tristeza, Tereza É a sua tristeza, Tereza Vai embora A sua tristeza, Tereza Vai embora Da lembrança A ele quem mandou Foi Benedito E diz também E diz também Oi, que eu vou bem Que acertei na loteria E não ando mais bem E diz também Oi, que eu vou bem Que acertei na loteria E não ando mais bem É, mulher É, mulher Dá um jeito no seu Chico Pois cada mês ele aparece Esquecido Um mês balafino Outro grosso demais Mexe com valente Mexe com o bom demais Leva Chico no terreiro Ou mesmo no doutor Não se preocupe Não se preocupe Que o dinheiro Eu lhe dou Vai, mulher Mulher Como vai seu Chico A lembrança a ele Que o amor Foi Benedito Viu, mulher Mulher Como vai seu Chico A lembrança a ele Que o amor Foi Benedito E diz também Oi, que eu vou bem Que acertei na loteria E não ando mais de trem Oi, que eu vou bem Oi, que eu vou bem Que acertei na loteria E não ando mais de trem Ô, mulher Mulher Dá um jeito no seu Chico Pois cada mês ele aparece Esquecido Um mês balafino Outro grosso demais Mexe com o valente Mexe com o bom demais Leva Chico no terreiro Ou mesmo no doutor Não se preocupe Que o dinheiro Eu lhe dou Ô, mulher Vai, meu povo Vai! Mulher Como vai seu Chico A lembrança a ele Que o amor Foi Benedito Ô, mulher Mulher Como vai seu Chico A lembrança a ele Que o amor Foi Benedito E diz também Oi, que eu vou bem Que acertei na loteria E não ando mais de trem É, mulher É, mulher Dá um jeito no seu Chico Pois cada mês ele aparece Esquisito Um mês balafino Outro grosso demais Mexe com o valente Mexe com o bom demais Leva Chico no terreiro Ou mesmo no doutor Não se preocupe Que o dinheiro Eu lhe dou Ô, mulher Ô, mulher Ô, mulher Ô, ô Mulher Como vai seu Chico A lembrança a ele Que o amor É, mulher 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 Como vai seu Chico Mulher Como vai seu Chico Mulher 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 Como vai seu Chico Ou dente Vai mundo É, mulher 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 Como vai seu Chico Mulher 啦 Mulher Como vai seu Chico Ou sinta A lenda Uns O pai tá ruim a barba, a Kumari tá com o ciúme da minha viola Te rebenta as cordas, vou mandar lá embora Mas o que que há? Carola, tá com o ciúme da minha viola Mas o que que há? Carola, tá com o ciúme da minha viola Carola, preta linda, cheia de mania Só sai a luz da lua, volta a luz do dia Carola foi criada na irmã de viola Mas tá com o olho na minha viola Mas o que que há? Carola, tá com o ciúme da minha viola Mas o que que há? Carola, tá com o ciúme da minha viola O samba é gostoso, o samba é diferente Carola com ciúme a nega não entende Não sabe que a viola que ela odeia tanto Dá um novo colorido na vida da gente Mas o que que há? Carola, tá com o ciúme da minha viola Abre a roda, maninha, abre a roda Carola, tá com o ciúme da minha viola Carola, onde tinha os olhos rasos d'água Eu preocupadamente perguntei por quê Ela respondeu toda cheia de mágoa Eu sinto o caviola me roubar você Que que há? Carola, vai! Tá com o ciúme da minha viola Mas o que que há? Carola, tá com o ciúme da minha viola Carola agora deu para brigar comigo E diz que não suporta mais viver assim Que a nossa união corre grande perigo Que na minha viola eu não deram o fim Mas o que que há? Carola, tá com o ciúme da minha viola Carola, tá com o ciúme da minha viola Carola, tá com o ciúme da minha viola Carola preta linda cheia de mania Só sai a luz da lua, volta a luz do dia Carola foi criada na remãe de ola É, mas tá com o ciúme da minha viola Mas o que que há? Carola, tá com o ciúme da minha viola Alô, piteira! Abre a rola, rapaz! Abre a rola! Tá com o ciúme da minha viola O samba é gostoso, o samba é diferente Carola com o ciúme, a nega não entende Não sabe que a viola que ela odeia tanto Dá um novo colorido na vida da gente Mas o que que há? Carola, tá com o ciúme da minha viola Mas o que que há? Carola, tá com o ciúme da minha viola Mas o que que há? Carola, tá com o ciúme da minha viola Alô, piteira! Tô com a rama no pedaço, caramba! Cheguei, tô chegando, né, meu irmão? Mas que que tá de novo? É, eu vou de cachaça com babá, meu irmão É, eu vou de cachaça com babá, sempre deu o pé Sempre deu É até cachaça com greolina, vamo' nós Nem toda cachaça é feita de cana É de cana E nem toda babá de terreira é baiana É baiana Mas nem toda cachaça é feita de cana É de cana E nem toda babá de terreira é baiana É baiana Dona Rosa do Abaete É, é babá de um centro aonde eu vou A cachaça é feita de cana É de cana E nem toda babá de terreira é baiana É baiana Eu sei de um burro de cachaça é feita de cana É de cana É de cana É baiana que tem a cabeça que tem a cabeça que tem a cabeça feita no bom fim Não é mara nem é brasileira é um turistinho chamado Joaquim É de cana É de cana É de cana É de cana E nem toda babá de terreira é baiana É baiana É baiana Mas nem toda cachaça é feita de cana É de cana É de cana Arramou uma feijoada aí que quase que mata o Nico do Cavaco né meu compadre Essa feijoada é de graça, compadre também Ah, eu não vou mais nessa não E a dor de barriga como é que ficou? É, o negócio é que o Jota rama até agora tá com dor de barriga É, o negócio é que eu tenho caso É, o negócio é que tá parado Então vamos ver como é que ficou, vamos dar o pessoal atacando É Quem comeu passo mal Foi para o pronto socorro A feijoada do Zé Tinha grado de povo e até de cachorro Falei pra você Quem comeu passo mal Foi para o pronto socorro A feijoada do Zé Tinha grado de povo e até de cachorro Ele armou um pagode Não vem como pode com os partideiros Quase matou a moçada Cada feijoada arrumou um dinheiro Quando ele está na pior Ora vejam só como é cara de pau Ele já vendeu churrasco De carne de rato lá na central Olha só quem comeu Quem comeu passo mal Foi para o pronto socorro A feijoada do Zé Tinha grado de povo e até de cachorro Falei pra você Quem comeu passo mal Foi para o pronto socorro A feijoada do Zé Tinha grado de povo e até de cachorro Uma vez lá em Rocha Miranda O Zé armou uma grande peixada Saiu montado na cana E a rapaziada toda intoxicada Foi dizendo um montão de besteira Que a cozinheira não fora perfeita Mas a pesca foi de bicho morto Mas a pesca foi de bicho morto Da lagoa Rodrigo de Freire Com os partideiros Quase matou a moçada Quanto a feijoada arrumou um dinheiro Quando ele está na pior Ora vejam só como é cara de pau Ele já vendeu churrasco Ele já vendeu churrasco De carne de rato Lá na central Olha só quem comeu Meu próximo amor Simbora Foi para o pronto socorro A feijoada do Zé Tinha grado de povo e até de cachorro Uma vez lá em Rocha Miranda O Zé armou uma grande peixada Saiu montado na cana E a rapaziada toda intoxicada Foi dizendo um montão de besteira Que a cozinheira não fora perfeita Mas a pesca foi de bicho morto Da lagoa Rodrigo de Freire Eu falei pra você Meu próximo amor Foi para o pronto socorro Esse Zé não é brincadeira, meu irmão Imagine que ele queria que eu alugasse o portelão Pra ele, pra ele dar uma torresmada Com aqueles porcos que tão com febre e suíla E eu disse pra ele, sai pra lá, Zé Comigo não Vai lá pro carinhoso de Bento Ribeiro, meu compadre Tu já injuriou a rapaziada, não veio como pode E agora quer arrebentar com o pessoal da porta É a rapaziada Como é que é, J.Ramos? Estamos aí, meu irmão Festão do Anastácio Pois é, diz que tem um cacete de Bento Ribeiro É isso aí Vou dizer Então diz pra gente o quê? No casamento da filha do Anastácio O palco meu Lá no morro do Estácio No casamento da filha do Anastácio Olha aí, meu irmão O palco meu Lá no morro do Estácio Outra vez eu falei No casamento da filha do Anastácio Eu falei pra você No casamento da filha do Anastácio O meu sou lá na igreja Quando disse o reverendo Alguém aqui sabe de algo Que possa impedir a esse casamento O João disse, eu sei Preste atenção, vou dar a pala Daí não falou mais nada Pois como se sabe, difunto não fala Olha aí No casamento da filha do Anastácio Olha aí, eu falei No palco meu Lá no morro do Estácio Olha, veja você No casamento da filha do Anastácio Olha que eu te avisei No palco meu Lá no morro do Estácio Lá para as tantas O Raul cheio de cana Improvisou Falou que o noivo entrara Em lata furada E nem se mancou Era um litre emenda surra Ele perdeu a linha Ele ganciou o terno Ficou caído na vala Abraçando o diabo A caminho do inferno Olha aí Casamento da filha do Anastácio Olha aí, meu irmão No palco meu Lá no morro do Estácio Eu falei pra você Casamento da filha do Anastácio Olha aí, eu avisei No palco meu Lá no morro do Estácio Da volta da igreja O marido todo contente Sorriu pra tirar retrato E aí se lembrou que estava sentente Se a foto ficou boa Ninguém sabe nem se fala Assaltaram o retratista Tomaram-lhe tudo E o encheram de bala Olha aí Casamento da filha do Anastácio Eu falei pra você Algo meu Lá no morro do Estácio Outra vez eu falei Casamento da filha do Anastácio Olha aí, meu irmão Algo meu Lá no morro do Estácio Outra vez pra acabar Casamento da filha do Anastácio Olha que eu te avisei No palco meu Lá no morro Só falta o cumpadre da filha do Salgueiro Chega no pedaço, cumpadre Chega mais Cheguei, tô chegado, meu irmão Estamos aí Agora de bom com a gente mesmo Ih, meu irmão Ontem vem subindo o morro O mané, meu irmão Onde é que esse bicho vai? Ô, bicho Não sobe o morro não, mané A rata é pesada em cima O morro tá envenenado Olha, você abandona aquela negra Eu já te falei Aquela negra é fera em cima, meu cumpadre Sabe qual é a apelida dessa negra? É gata, meu irmão Isso aí é raiado Eu vou bater pra tu, pra tu sentir O mané, não sobe que não vai dar pé A barra lá em cima é pesada Malandre, só dança se você quiser O mané O mané, não sobe que não vai dar pé A barra lá em cima é pesada Malandre, só dança se você quiser O mané, você sabe que o morro não tem Deixa disso na hora que o couro comer Por que não abandona essa negra? Compadre, é o conselho que eu dou pra você Se é que você não escuta conselho Faça o que você quiser Mas você vai falar com o diabo Compadre, figura de uma mulher O mané, o mané Não sobe que não vai dar pé A barra lá em cima é pesada Malandre, só dança se você quiser O mané, o mané Já te avisei, você sabe que não vai dar pé A barra lá em cima é pesada Malandre, só dança se você quiser Se você está pensando que estou atrasando a sua jogada Pode dar linha na pipa Subir a colina que eu não sei de nada Quero que você se liga que não quero briga Meu papo é legal Quero evitar amanhã você ser manchete de jornal O mané, o mané Não sobe que não vai dar pé A barra lá em cima é pesada Malandre, só dança se você quiser Você disse que a nega lhe disse Que pode subir, que não há embaraço Será que você não está vendo Que ela está querendo te jogar um laço Ela disse que vai afrontar Um peixe com coco pra você comer Mas na hora da remandiola Malandre, quem vai ser comido é você O mané O mané Sobe que não vai dar pé A barra lá em cima é pesada Malandre, só dança se você quiser O mané O mané Sobe que não vai dar pé A barra lá em cima é pesada Malandre, só dança se você quiser Você sabe que o morro não tem deixadiço Na hora em que o couro comer Por que não esquece essa nega Com o conselho que eu dou pra você Se é que você não escuta A barra lá em cima é pesada Malandre, só dança se você quiser Se você está pensando que estou atrasando a sua jogada Pode dar linha na pipa Subir a colina que eu não sei de nada Quero que você se liga Que eu não quero briga Meu papo é legal Quero evitar que amanhã Você ser manchete de jornal O mané O mané Sobe que não vai dar pé A barra lá em cima é pesada Malandre, só dança se você quiser O mané O mané O mané Sobe que não vai dar pé Te manda nessa barra A barra lá em cima é pesada Malandre, só dança se você quiser Você disse que a nega Você disse que a nega lhe disse Que pode subir Que não há embaraço Será que você não está vendo Que ela está querendo te jogar um laço Ela disse que vai afrontar O peixe com coco pra você comer Mas na hora da remandiola Malandre, quem vai ser comido é você O mané Sobe que não vai dar pé A barra lá em cima é pesada Malandre, só dança se você quiser O mané O mané Sobe que não vai dar pé O mané A barra lá em cima é pesada Malandre, só dança se você quiser Eu não aguento Desse jeito eu não aguento Já rezei para São Jorge e Santo Antônio E até pra São Bento eu não aguento Eu não aguento Desse jeito eu não aguento Já rezei para São Jorge e Santo Antônio E até pra São Bento Minha vida ultimamente Só tem sido de azar Só parece mulher feia Querendo me namorar No outro dia eu conheci A Maria, boca quente Ela tem um nariz de batata É careca e na boca não tem nenhum dente Eu não aguento Eu não aguento Desse jeito eu não aguento Já rezei para São Jorge e Santo Antônio E até pra São Bento Eu não aguento Eu não aguento Desse jeito eu não aguento Desse jeito eu não aguento Já rezei para São Jorge e Santo Antônio E até pra São Bento E até pra São Bento Certo dia já corri Da tal de Chica Pagode Ela era zarola e ainda por cima Tinha até barba e bigode Viajei para o Nordeste Tentando mudar a sorte Encontrei De mulher feia De mulher feia Querendo me namorar No outro dia eu conheci A Maria, boca quente Ela tem um nariz de batata É careca e na boca não tem nenhum dente Eu não aguento Desse jeito 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 eu não aguento Já rezei para São Jorge e Santo Antônio E até pra São Bento Eu não aguento Desse jeito 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 eu não aguento Já rezei para São Jorge e Santo Antônio E até pra São Bento Que eu não aguento Tenho de novo no pedaço Tenho um amigo lá em Rocha Miranda Que eu pensei que ele não era E ele é, tá sabendo? Minha dor É no mar que se conhece o bom maruxo Na folha corrida se vê Quem é limpo, quem é sujo Eu falei pra você É no mar que se conhece o bom maruxo Na folha corrida se vê Quem é limpo, quem é sujo Ele chegou contando vantagem Que tinha coragem pra dar e vender Que quando se aborrecia Até fazia dez homens correr Cão que ladra muito não morre Bem antigo é este ditado Foi mexer com a mulher do vizinho E apanhou o vento, pobre coitado Eu falei é no mar É no mar que se conhece o bom maruxo Na folha corrida se vê Quem é limpo, quem é sujo Outra vez veio o irmão É no mar que se conhece o bom maruxo Bonito, bonito Na folha corrida se vê Quem é limpo, quem é sujo Um sujeito chegou de mansinho Parecendo anjinho caído do céu Mas aquele cordeirinho Estava escondendo um bandido cruel O olho nesse que vem chegando Muito se gabando da honestidade Pode esse forageiro Ser um trame queira esconder Na verdade eu falei é no mar É no mar que se conhece o bom maruxo É no mar que se conhece o bom maruxo É no mar que se conhece o bom maruxo É no mar que se conhece o bom maruxo Abra o olho com esse malandro aí Na folha corrida se vê Bonito, gente Quem é limpo, quem é sujo Alô, rua Quartiana É no mar que se conhece o bom maruxo É no mar que se conhece o bom maruxo É no mar que se conhece o bom maruxo Na folha corrida se vê Eu falei Quem é limpo, quem é sujo Eu falei pra você É no mar que se conhece o bom maruxo Alô, Nelma Na folha corrida se vê Meu compadre Carlos É isso aí, meu irmão Beleza pura, hein Pois é, compadre O Paulo tá falado Agora o compadre morreu Chega mais, compadre Vou contar minha história aqui pra você Não mara que ninguém chore Se chorar não tem problema Agora é tarde, meu bem Inês é morta Não adianta vir bater na minha porta Agora é tarde, meu bem Inês é morta Não adianta vir bater na minha porta É com medo Você tinha Tudo o que sempre quis Casa, comida e carinho Pensei que fosse feliz E de repente eu compro e você me deixou sem dar satisfação E hoje arrependida você me pede reconciliação Mas essa é que não Agora é tarde, meu bem Inês é morta Inês é morta Não adianta vir bater na minha porta Mas agora é tarde, meu bem Agora é tarde, meu bem Inês é morta Inês é morta Não adianta vir bater na minha porta Inês é morta Agora é tarde, meu bem Inês é morta 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 Até que tá bom, né, compadre Até que tá bom no pé É um clima legal E pra complementar Que verão tá viro Ah, como é que tá fácil? Oh, Roque, eu tô aí, Roque Eu tô aí Eu vou entregar uma frase A frase diz assim Diabo é quem duvida E quem me deu essa frase Foi um dos grandes amigos Dentre tantos e tantos que eu tenho Que chama-se Valde Valadão Então, Diabo é quem duvida Que eu não acredito em você O quê? Eu vou dizer mais ou menos assim Diabo é quem duvida Que Deus não está comigo Simbora! Diabo é quem duvida Que Deus não está De novo, gente! Diabo é quem duvida Que Deus não está comigo Diabo é quem duvida Que Deus não está comigo Trago Deus no pensamento Em tudo aquilo que faço Peço olhando ao firmamento Pra me livrar do fracasso E pra quem não acredita Em tudo aquilo que digo Diabo é quem duvida Que Deus não está comigo Simbora! Diabo é quem duvida Que Deus não está comigo Diabo é quem duvida Que Deus não está comigo Diabo é quem duvida Que Deus não está comigo Simbora! Diabo é quem duvida Que Deus não está comigo Simbora! Diabo é quem duvida Que Deus não está comigo Diabo é quem duvida Que Deus não está comigo Diabo é quem duvida Que Deus não está comigo Diabo é quem duvida Simbora! Diabo é quem duvida Que Deus não está comigo Diabo é quem duvida Que Deus não está comigo Diabo é quem duvida Que Deus não está comigo Diabo é quem duvida Que Deus não está comigo Diabo é quem duvida Diabo é quem duvida Diabo é quem duvida Que Deus não está comigo Diabo é quem duvida